Porque é noite de baladão, sorrisos na madrugada, feliz ou quem me acaba? Direto do Front é o disco mais recente da banda e o primeiro com a nova formação. Como foi a produção e o que os novos integrantes adicionaram ao grupo? Bom, a produção foi de primeira, assim, a gente ficava no Estúdio Mosh, que é um dos maiores estúdios da América Latina. É, agradecer o Oswaldo Malagusti, nosso querido amigo lá, que nos aturou um mês lá fazendo o disco. E é uma fase boa do golpe, direto do Front é um disco bem fresco, assim, que fala bastante de atualidade e que mantém um pouco aquele caldo que o golpe de sábado sempre teve, assim, no longo dos anos. É talvez a produção mais direta da banda, com som mais ardido e cheio de punch. Como surgiram as ideias das composições? As composições, a gente tenta fazê-las dinâmicas, assim, né? Aproveitar os temas e explorar o melhor deles, assim. E como o golpe é de São Paulo, a gente tem muita coisa daquela, da coisa urbana, né? A Feira do Rato é uma música bem assim, né? É totalmente de São Paulo, os lugares de compra de São Paulo, 25 de março e tal. E a galera tem gostado da música. De onde veio a inspiração pra Rockstar? E como foi contar com o Dinheiro Preto como convidado? Cara, a música Rockstar surgiu, na verdade, de um... Acho que eu posso falar com propriedade sobre isso, porque, assim, é um lugar comum, acho que da maioria dos roqueiros e esse pá até da maioria dos músicos do Brasil, né? Então, é uma paródia, acaba brincando um pouco com algumas situações que são comuns ao pessoal e acaba tendo esse tom de golpe de estado, né? Além da pata dos clássicos aqui que estão comigo e do Rob, que tá chegando agora também, ficou uma aura de golpe na música. Isso é muito interessante, assim. E contar com a participação do Dinho, puxa, não dá nem pra descrever, né? Que, pô, é um cara consagradíssimo. É um cara que é referência, assim, pra muita, mas muita, mas muita gente. É um cara que é amigo da banda há anos, assim. Desde o começo, o golpe, eu era pequenininho ainda, mas o golpe tocou com o Capital diversas vezes, né não, Nelson? Acho que é, pode falar mais direto do front lá daquela época. O que que rolava? Não, não, ele foi muito legal. Acho que o mais legal dele, pelo menos, é que ele, o Elson ligou pra ele, acho que era meio-dia, assim, e falou que, pô, tinha que buscar o filho, alguma coisa. E daí ele falou, mas que estúdio que era? Não mostre, né? Que tá gravando. Aí, umas duas horas da tarde, ele chegou lá. Que música que era? Nós nem sabíamos que música que era. Mostramos tudo pra ele. Ficou ouvindo, putz, essa aqui é demais, já pegou a letra, começou, foi lá, cantou a música inteira, sem muita frescura. E deu certo, né? Porque rockstar é esse tema, assim, da molecada, desde um molequinho de seis anos de idade, igual o Elcio, brinca, assim, com a vassoura na frente do espelho, assim, até a garotada e todas as pessoas que almejam um dia serem rockstars, enfim. O golpe de estado é apontado como uma das bandas mais queridas de São Paulo. Enfim, qual o segredo? Eu acho que o maior segredo é a gente falar a verdade, assim, né? A gente falar uma verdade musical, né? De a gente não fugir do estilo, não fazer uma música preocupada com alguma outra coisa fora a própria música, o próprio feeling daquele momento e tal, né? Eu acho que isso é o básico do golpe, assim mesmo. É o que eu falo das temáticas, né? A gente vive essas temáticas que a gente fala nas músicas e fazer um som pesado é uma coisa que faz parte da vida da gente mesmo, não tem jeito. E qual é a fórmula para não perder o pique depois de tanto tempo na estrada? Eu acho que o mais bacana é, sei lá, a história que a gente construiu, quer dizer, a gente tem oito discos gravados, então, vira e mexe, a gente está vendo bolacha para a gente assinar vinil, sabe? Então, isso aí realmente é o que faz a gente continuar, porque os fãs continuam aí, embora a gente não está na mídia como a gente teve nos anos 90 e tal, os fãs vieram junto com a gente, quer dizer, o que a gente plantou está mais do que sendo colhido o tempo todo. E também é não levar muito a sério, não se levar muito a sério também, sabe? Dá risada das coisas, mesmo nas piores horas, assim, dá risada. Quando você começa a se levar muito a sério, se achar muito importante, aí você vê que no fundo você não é importante. Amanhã a vida continua com você ou sem você, né? O jornal muda, né? Tem que ser. Em tempos de MP3, pirataria e outras coisas mais, o golpe lança um CD que ganha respaldo nas redes sociais e principais portais de música. Como é que vocês lidam com essa questão? Eu acho que é uma fase diferente do mercado, de CD principalmente. Eu acho que de novo o CD está tendo valor. Esse negócio do MP3 foi e voltou. Ninguém descobriu que o MP3 é ruim, que a qualidade é ruim. As pessoas não têm paciência de baixar, fazer um download lá no RapidShare, ficar lá, baixar sei lá quantos gigas, quantos megas para ter um... Então, comprar o disco é mais legal, sabe? A gente percebe isso. Você tem aquele CD aí, se for fotografado então, aí vale ouro. Então, é bacana essa época do CD estar fortificado de novo. E como é que as redes sociais ajudam o trabalho? Robinho, 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 manda aí uma... Não, 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 não. As redes sociais, depois eu falo. Acho que as redes sociais hoje em dia são fundamentais para a sobrevivência de todos os artistas, né? Acho que não tem nenhum artista que não faça parte dessa explosão aí, que pelo menos há 10 anos está dominando, assim, até o mercado. O Elcio falou do lance do MP3 e tudo mais, e da valorização novamente do CD. A gente tem visto isso também, mas as redes sociais andam de mãos dadas com esse lance de MP3 e tudo mais, e não tem muito como fugir disso de uma vez, né? Acho que aos poucos talvez é uma coisa minha e não sei, não tem bola de cristal. E como que as redes sociais ajudam ou atrapalham vocês? É, olha, acho que é um formigueiro atômico uma rede social, né? Tem bandas que só existem porque existe essa velocidade de disseminar uma coisa. Você pode fazer a maior barbaridade do mundo, que todo mundo adora, começa a falar para um, você vai ver, tem um milhão de acessos no negócio. Antigamente não era assim. Mas às vezes o mundo de lá de dentro não é o mundo aqui fora, né? Não é mesmo. Não é? A gente saca muito isso. A gente saca muito isso. Às vezes a banda é um fenômeno absurdo lá, não é tanto fora. Às vezes é realmente, mas, né? Então tem esse lance e isso engana pra caramba, né? Igual o Nelson falou, tem bandas que só existem lá e não tocam. E tem músicas que rolam lá e a banda não faz shows, né? Não rola, né, Rob? Outra coisa importante é o fã clube que a gente tem, né? Que nesses anos todos aí tem mantido a coisa regimentada ali e concentrada, né? Até quem quiser consultar, é golpedestado.com.br, né? Como vocês interpretam o atual rock nacional? E o que tem que mudar nesse cenário? O que você acha? Eu não sei, eu não gosto. Eu acho tudo muito estranho, assim. Parece que não tem banda, não tem galera que vai, sabe, vai tocar. Parece que a galera depende de uma outra coisa. Depende de um formato, depende de estar em certo lugar, naquela hora, em tal programa, assim. Eu não curto muito, mas todo mundo tem uns caras que nem eu que não curte nada, né? É, uma coisa que aconteceu foi, assim, uma dispersão do que se fala que é rock, né? Por exemplo, um sintoma. Não se tem mais rádio de rock em São Paulo, no Brasil, né? E antes, em São Paulo, a gente tinha três, quatro rádios de rock, né? O Daio mesmo. É, pelo Daio todo. E dá a impressão que hoje a tendência até é isso. Estão falando até de uma das emissoras de rock em São Paulo, que fazia rock nos anos 80, está voltando a fazer rock. Então, eu acredito que isso deve acontecer. Porque não é possível só se vender música comercial, as rádios só tocar música comercial descaradamente, assim, né? Porque o público anseia ter coisa nova, sabe? É coisa de colocar. Dinheiro, todo mundo acaba ganhando. É só ter calma. As bandas se escondem atrás de produto também. Por isso que o conteúdo fica em último plano, assim, também. Você falou de cenário, assim. É, tem muita banda que se esconde atrás de produto, cara. Tem tudo, então, é cerveja, é tênis, é mochila, é um monte de merchan. Você vai no show, os caras passam no shopping center e o som, cara. Entendeu? Isso acontece pra caramba, porque eu acho que a galera tem muito acesso a criar o produto da banda, a ter os adesivos, a ter todo aquele aparato, saca? E, às vezes, o som não... Porque é difícil fazer esse corte histórico, cara. Porque a gente tá num momento aqui, ou ontem foi outra coisa, ou amanhã a gente não sabe, a gente tá tirando uma fotografia atual. Mas eu sinto muito isso, assim. Não tô falando que é uníssono, mas isso rola e a gente vê isso, né? Sente isso. Vocês podem revelar os próximos projetos da banda? Acho que, por enquanto, a gente tá focado no clipe mesmo, né? A gente tem ideias, né, futuramente, futuras aí, de gravar um, de repente, um DVD do Golpe de Estado, né, pro próximo ano, que é inédito, que o Golpe nunca teve também, né? E focar nisso, né, gente? Acabamos de fazer o CD agora e fazer bastante show e meter o rock and roll na galera. É isso aí. Depois de 25 anos de carreira, o que ainda falta pro Golpe de Estado? Ah, falta tudo sempre, né? Porque a vida continua, né? A gente... E ainda mais agora, com o disco novo, com tudo pra acontecer, a gente já tocando as músicas nos shows e a galera cantando as músicas, a gente vendendo o disco no show, quer dizer, o ciclo tá formando de novo, né? Acho que... Vem um furacão aí. É, é... No fundo, é meio uma corda-bamba, assim, né? O legal seria, por exemplo, você lançar um disco como esse, fazer dois anos de turnê, assim, parar, sentar, fazer um outro, assim, sempre poder trabalhar, assim, cada vez que você lançasse, principalmente uma banda com 25 anos, que tem uma história, que tem tudo, você pode se reciclar a vida inteira e poder trabalhar disso, mas a gente vive de vez em quando uma corda-bamba que você fala, puta, não sei se lanço disso, eu vou ter show, se eu vou poder trabalhar esse disco, assim, o mercado é uma coisa muito tsunami, né? Constante, né? E como é que vocês definiriam a banda? O Golpe de Estado é uma banda genuinamente de rock'n'roll, como o Elcio disse, com letras diretas, da maneira mais clara possível, assim, o Golpe de Estado não tem rodeios, assim, então, é um som ao mesmo tempo pesado, ao mesmo tempo é leve, ao mesmo tempo é dançante, ao mesmo tempo é tocante, então, com letra em português, então, o Golpe é uma banda que tem uma mistura, assim, que raras bandas, assim, eu vi, assim, raramente, assim, eu posso citar uma aqui que eu acho que, eu acho que o Barão tem uma similaridade aí com os lances do Golpe, mas o Golpe de Estado eu enxergo por volta, por aí, assim, né? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Está bom esse beat, hein? E aí 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 Música 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 Música